Bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog. E comecei a vlogagem super tarde, do fim do dia no domingo já, mas hoje foi um domingo de extrema preguiça, porque a gente foi dormir tarde, assim, tarde pra gente, né? Fui dormir, sei lá, meia noite meio que pra mim é tardíssimo, que foi aniversário de uma amiga que vocês viram no final do outro vlog, e choveu hoje praticamente o dia todo, que delícia, aquele dia perfeito, assim, pra preguiça, sabe aquele dia que você entra no sofá, começa a assistir filme, aí pega no sono, aí acorda, aí tenta assistir de novo, aí pega no sono, então já acabei aqui, enfim, queria começar o vlog hoje, mas não fiz nada vlogável. O Aaron que levou o Oliver na natação, a gente teve que trocar o horário da aula de natação dele, porque agora a Bela tá treinando com o time, então os horários dela estão um pouco diferentes, então a gente conseguiu uma vaga pra ele numa aula de fim de semana, só pra ele também não perder, né, que ele já tá começando a nadar super bem, e a gente não quer que ele perca a prática bem agora, né, prestes a começar o verão, a piscina aqui do condomínio abre daqui a três semanas, eu acho, talvez quatro semanas, não sei, final de maio, e... mas é isso, agora eu vou aproveitar que eu tava lá fora do jardim, e de banho eu peguei um pouco de chuva, e o cabelo já tava vencido mesmo, então eu vou colocar um pré-shampoo, que aí daqui a pouco a gente vai jantar, eu vou tomar banho, e aí enquanto isso, o cabelo vai, vai tratando e vai hidratando. Olha que emoção, a chuva caindo lá fora, nunca pensei que eu ia ficar tão feliz de ver chuva, mas eu queria mostrar pra vocês o creme que eu mostrei, acho que no outro vlog, quando eu recebi mais algumas coisas da Clarins, e, nossa, esse creme do corpo é muito bom, porque ele é super intenso, assim, no sentido de ser muito hidratante, mas ele é muito fluido, é muito fácil de passar no corpo, então apesar, né, de ser super intenso, ele é bem levinho, tá vendo, ele é super fininho, e espalha, deixa eu ver se consigo fazer isso segurando o telefone, ele espalha muito bem, e absorve muito bem também, ele não deixa, não deixa a pele com sensação de melecada, sabe, então adorei, e gostei bastante também de passar na mão, o creme de mão da Clarins, por falar nisso, que, enfim, não foi, infelizmente não foi, não foi presente deles, foi comprado com o meu suado rico dinheirinho, mas esse creme de mão da Clarins fica aqui no meu quarto, na minha mesinha de cabeceira, porque pra mim é o melhor que tem, eu tenho um desse aqui, tenho um na minha mesa do escritório também, ele é incrível, ele é super hidratante pra mão e unhas e cutícula, mas não deixa a mão melequenta, e esse pro corpo tem uma textura bem parecida, e a absorção bem parecida também com esse creme de mãos, e o perfume da Clarins, né, que todos os produtos dele são tão perfumados. Bom dia, segunda-feira chuvosa, tá chovendo desde ontem que tá ótimo, a grama tá começando a ficar verdinha, e tá um dia super gostoso, apesar de estar um dia com cara de outono, que geralmente a gente não tem aqui no outono, mas em pleno maio, já é maio, já, né, já, já é 3 de maio. Ah, então agora eu tô terminando de tomar café da manhã, e vou começar a trabalhar. Ainda estou aqui, minha gente, não lembro mais o que eu filmei hoje, ao longo do dia, mas eu nem tive muitas reuniões hoje, mas muita coisinha, assim, sabe, pra fazer, aprovações, tô esperando o recrutador me responder, a gente tem que, enfim, decidir algumas coisas pro meu time, o Aaron foi buscar as crianças na escola agora, enfim, tá aquela semana, assim, aquela segunda-feira, bem com cara de segunda-feira, pra completar, tá chovendo, o que, assim, aqui é ótimo, é incrível como, com umas horinhas de chuva, a vegetação já se transformou, as gramas já estão praticamente todas verdinhas, até a grama do vizinho, que é um lixo, que eles nunca cortam, nunca cuidam, nunca fazem nada, o jardim deles é um desastre, mas até o jardim deles, até a grama deles tá bonita, tá verdinha, é incrível, com uma chuvinha de vez em quando faz bem, mas pelo menos não fui eu que tive que sair de casa pra buscar as crianças na escola, então, tem que continuar aqui, com terminar de fazer umas coisas, e não sei até quando que eu vou continuar fazendo esse vlog, acho que eu continuei ontem, foi um maior dia de preguiça, ah, não, eu vou continuar filmando, sim, porque amanhã, eu e o Eron vamos tomar a nossa segunda dose da vacina do Covid, então, vou documentar um pouco de como foram os efeitos. Primeira dose foi tranquila, fiquei com o braço um pouquinho dolorido, e aí, uma semana depois, eu desenvolvi uma alergia, que é um, enfim, efeito secundário relativamente comum da moderna, mas o Eron não teve nada, assim, ele falou que o braço dele mal ficou dolorido, ele não teve nenhuma reação, então, vamos ver, né, tem gente que não sente nada, tem gente que fica super mal, tomar vacina amanhã, então, amanhã de manhã, aí eu vou trabalhar, mas o meu calendário amanhã de tarde, eu bloqueei, pra não ter que, caso eu me sinta mal, eu não ter que ficar em reunião, nada disso, e aí, quarta-feira, eu tô tirando um dia livre, um dia de férias, só pra, sei lá, né, vai que a gente, vai que um de nós dois tá se sentindo super mal, e poder descansar, se recuperar, então, tô tentando agilizar, sabe, eu tô tentando completar o maior número de coisas que eu consigo hoje, pra amanhã não ficar, se realmente me sentir mal amanhã e depois, não ficar com aquela culpa na consciência, sabe, de saber que tá acumulando trabalho, mas você tá sentindo, enfim, super mal, cansado, enfim, com febre, braço dolorido, nunca se sabe, então, é isso, aí eu conto pra vocês amanhã como é que vai, e como vão ficar as coisas. Já jantamos, nossa, tá escuro, né, porque tá nublado hoje lá fora, mas o Aaron fez uma lasanha maravilhosa, e ele deu uma arrumada na cozinha também, aí agora, Isabela e Oliver estão dando uma relaxadinha depois do jantar, e daqui a cinco minutos, e, Bela, vem, vamos se arrumar pra natação agora, tá, já passou cinco minutos. Oi, coi. Oi. 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 Bem-vindos a mais um dia nesse vlog, então, prometi ontem, vou gravar um pouco da nossa experiência com a segunda dose da vacina, hoje já tem aqui umas 4 horas e pouco que tomamos a segunda dose, estamos super bem, agora meu braço começou a ficar pesado, sabe? Não tá doído, mas tá pesado, porque a gente foi na clínica, tomamos a vacina às 9 da manhã, aí você tem que ficar lá em observação por 15 minutos, só pra garantir que você tá sentindo bem, e aí voltamos pra casa, e enfim, eu tava trabalhando pelo celular enquanto eu tava lá esperando, cheguei em casa, tive algumas reuniões, algumas coisas pra fazer e tal, e um dos meninos do meu time, da minha equipe, perguntou, e aí, como é que você tá se sentindo? Porque teve gente que se sentiu péssimo e teve gente que não sentiu nada, que já tomaram a segunda dose também, e eu tava falando com ele assim, ah não, nossa, tranquilo, não senti nada por enquanto, nem o braço doído, e ao longo da reunião, ele me perguntou, sei lá o que, a gente tava conversando e eu meio que levantei o braço, sabe? meu, ai, agora meu braço começou a doer, tô sentindo meu braço pesado, não tá doendo, mas tá, né, tô sentindo que levei alguma coisa, mas a boa notícia é que eu bloqueei completamente meu calendário hoje de tarde, então não tenho mais nenhuma reunião, vou ficar de olho em e-mail, mensagens e tal, que eu posso fazer isso, né, posso levar o lá pro sofá, pra cama, provavelmente vou fazer isso, vou almoçar agora, o Aaron ele tirou o dia totalmente off, então ele tá lá no basement assistindo Star Wars, porque hoje é 4 de maio, que é o dia do Star Wars, e eu tirei o dia off amanhã, se eu não, se eu estiver me sentindo bem, eu acho que eu vou trabalhar mesmo assim, porque acabei de começar, né, tô trabalhando novo há um mês, e se eu estiver me sentindo bem, enfim, não quero abusar da boa vontade da minha chefe, foi ela que, foi ela que me disse pra tirar o dia de férias, porque a esposa dela teve uma reunião, teve uma reação super forte com a segunda dose da moderna, então assim, olha, só pra, né, por precaução, porque aí todo mundo já sabe, marca um dia de férias pro dia seguinte, que se você precisar, você não fica aquela pressão de ter que cancelar a reunião de última hora, essas coisas, então foi o que eu fiz, mas se eu estiver tudo bem, eu só tenho uma reunião amanhã que eu tenho, que é um, assim, é meia horinha, que eu tenho que logar e ouvir, né, o que que vai, o que que vão falar, não tenho que apresentar, não tenho que, enfim, participar ativamente de nada, mas de resto, estou planejando ter uma tarde bem tranquila, e amanhã, um dia bem tranquilo se tudo der errado, se tudo der certo, aí vai ser um dia normal como outro qualquer, e o almoço é a sobra da lasanha que o Eno fez ontem no jantar, então geralmente quando a gente faz assim, jantar, a gente sempre faz o suficiente pra sobrar pra mais uma refeição, ou pro almoço no dia seguinte, ou então pro jantar no dia seguinte, então ele fez uma lasanha enorme, e sobrou o suficiente pro almoço de hoje, mais uma atualização pós-vacina, tô indo buscar as crianças na escola, e tá tudo ótimo, eu confesso que tinha uma sonequinha depois do almoço, já que não tinha nenhuma reunião, né, meus e-mails estavam sem nada, aí comi minha lasanha, resolvi sentar no sofá, naquela de, né, vou levar o laptop pro sofá, e aí se alguém me mandar um e-mail eu fico de olho, mas acabei pegando sono, acordei e tinham dois e-mails, mas assim, nada, nada de urgente, mas tô me sentindo ótima, tô com o braço dolorido, parecido com o que acontecia na primeira dose, mas tô sentindo mais nada, tava falando com o Aaron agora, que ele ia buscar as crianças na escola, mas aí, enfim, teve uma reunião que ele não podia cancelar, então lá vou eu, mas ele por enquanto tá sentindo bem também. A minha sogra tomou a Moderna também, e ficou super bem nas duas doses, mesmo na segunda dose, que a gente ouviu falar que é a segunda dose de todas, né, mas que a segunda dose geralmente a reação é mais punk, e às vezes vem, assim, 12 horas depois, 18 horas, 24 horas depois, então eu não sei, por enquanto tudo bem, eu tava preparada, assim, pra ter uma, uma tarde de trevas, mas não, por enquanto nós dois estamos bem, e quando, eu acho que eu cheguei a comentar, eu mostrando um outro vlog, quando a gente tomou a primeira dose, mostrei no, postei no Instagram, enfim, e muitos de vocês me perguntaram, ah, a gente não escolheu, quando liberou, quando o governador aqui do Colorado anunciou que ia liberar vacinação pra todo mundo, todas as idades, em vez de ser só, é, baseado em, é, profissão, a gente se inscreveu no primeiro lugar que a gente conseguiu vaga, que nem é onde a gente mora, mas aqui tem vários sistemas que você pode procurar, e grupos de Facebook onde as pessoas divulgam e tal, e eu tenho alguns amigos que trabalham de, fazem voluntariado numa clínica, que tinha uma clínica de ajuda, tal, pra imigrantes hispânicos, e eles são, eles são argentinos, então eles voluntariam lá de vez em quando, eles sabiam que eles estavam com bastante dose, então quando liberou pra idade de todo mundo, eles deram um link e a gente se inscreveu, eu nem sabia qual era a vacina que dava lá, e isso a gente só descobriu que era da Moderna no dia que a gente chegou, porque pra mim eu sou totalmente indiferente em qual, qual vacina que eu ia receber, a gente até chegou assim, ah, não, ia ser bom tomar Johnson's, porque aí pelo menos é uma dose tá, uma dose só, mas, enfim, a gente quis, era tomar a primeira que apareceu, então foi o que nós fizemos, acabou sendo da Moderna, esse tem que dar um intervalo de quatro semanas, né, um mês pra poder tomar a segunda dose, que foi exatamente hoje, então essa, essa que é a história da nossa vacinação do Covid, vou continuar vlogando só pra vocês saberem, né, a quantas estamos em termos de, enfim, reação e tal, pra eu incluir nesse vlog também, mas, não tenham medo, quando vocês tiverem oportunidade, vão se vacinar, vacinação é um privilégio, é, nem todo mundo que precisa consegue se vacinar, acredite na ciência, a ciência é uma coisa maravilhosa, e quanto mais gente se vacinar, mais cedo a gente vai sair desse buraco, mais cedo, todo mundo que tá passando dificuldade vai continuar, vai poder voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida confortável, infelizmente vidas que já se perderam, não voltam mais, mas quanto mais gente se vacinar, o mais rápido possível, né, mais rápido que tiver disponível pra você, a gente reduz o risco de mais pessoas morrerem, mais pessoas ficarem doentes, debilitadas, mais famílias destruídas, então, sem papo, sem discussão política nos comentários, vocês sabem que eu tenho política tolerância zero e deleto mesmo, mas, por favor, acreditem na ciência, se você tem a possibilidade e o privilégio de poder se vacinar, vá tomar sua vacina. Fui levar o Oliver na ginástica olímpica, aí aproveito pra fazer o que, né, pra resolver coisas, eu vim numa loja que eu sempre falo aqui no canal, que se chama At Home, é tipo uma mega super loja com tudo que você pode imaginar pra casa. Eu sempre venho muito aqui, falo muito dessa loja, época de festas, Natal, Halloween, Thanksgiving, porque eles têm muita coisa de decoração, assim, de tudo que você pode sonhar e imaginar. E aí, eu vim aqui também umas semanas atrás pra procurar vasos de plantas, e eles têm tudo, de plástico, de cerâmica, pra dentro de casa, pra fora de casa, resistente à neve, todas as cores, todos os materiais, um preço muito melhor do que a loja de material de construção e a fazendinha de árvores que tem aqui em Denver. Então, aquelas, aqueles vasos azuis grandões que eu comprei pra colocar na nossa área da churrasqueira, aí hoje eu vim aqui comprar a versão menorzinha, mas da mesma cor, pra colocar na nossa varanda de trás, que aí combina com as almofadas que eu comprei, com os vasos grandes, então acho que vai ficar bem bonito. E aí eu mostro pra vocês no próximo, no próximo vlog, quando eu for, de fato, plantar tudo. Mais uma atualização pra vocês. É, saí da loja, fui no Lowe's, obviamente, comprei mais plantas, e do nada comecei a sentir um frio, um gelo, sabe aquele frio, não sei se eu tô com febre, não, mas sabe aquele frio que vem de dentro, sabe, que parece que os ossos estão gelados, só que não tá frio hoje, tá, 17 graus, que é friozinha, vai, mas não é, não é o suficiente pra eu tá, assim, morrendo de frio dentro do carro. Então, acho que os sintomas estão chegando. Eu falei com o Aaron agora, e ele disse que ele tá super bem, que ele tá, assim, com um pouquinho de dor no braço, mas não tá sentindo nada. Então, se os meus sintomas piorarem, tomara que ele fique tranquilo, né? Mas, por via das dúvidas, minha cunhada tá de sobreaviso, sogra tá de sobreaviso, os vizinhos estão de sobreaviso, os amigos estão de sobreaviso, então, se a gente precisar te pedir ajuda pra alguém pra ajudar a gente com as crianças, não tem problema, nosso sistema de apoio está de sobreaviso, mas, né, nunca é bom não se sentir bem. Voltei pra dar um update, terminar o vídeo, porque passou um trator em mim. Graças a Deus o Aaron tá ótimo, ele não teve sintoma praticamente nenhum, mas ontem eu comecei a sentir frio quando eu tava esperando a Isabela sair da ginástica olímpica, entre, assim, os 20 minutos e meia hora entre que eu tive, entre esperar ela sair da aula e chegar em casa, eu tava, assim, batendo o queixo, que tava doendo minha mandíbula, sabe assim, de tentar segurar o queixo, sabe que você tá tão encolhida de frio que a coluna dói? Cheguei em casa, tomei banho e fui direto pra cama. Eram, tipo, sete e quinze da noite, e tomei remédio, tomei Tilenol, né, paracetamol e tal, e mesmo assim a febre continuou subindo. Chegou um ponto que a minha febre bateu 41,5, que são mais ou menos 105 graus Fahrenheit, que é muito alto. Aí a gente ficou um pouco apavorado, porque, né, de 40, 41 pra cima, você pode entrar em choque, pode ter convulsões, e eu tava, assim, muito tremendo, muito frio, muita dor no corpo. O Ana até chegou a... tem um amigo nosso que é... ele é enfermeiro e é dono de uma empresa que faz tratamento intravenoso e tal, então ele até ligou pra ele, assim, pra ficar do sobreaviso, que se a minha febre não estabilizasse, não melhorasse, que ele vinha aqui pra me dar hidratação e remédio intravenoso. Mas aí, entre, né, eu chegar em casa com 41 graus de febre, aí quando deu umas nove e pouco, assim, eu comecei a ficar cansada pra dormir, e a minha febre tinha baixado pra, tipo, 39, 38, 39. Tava muito alta ainda, mas, enfim, não tava, né, não tava mais super risco. Passei a noite super mal, não tô com tosse, não, não sei porque que me deu tosse agora. Passei a noite muito mal, assim, aquele calafrio, suando frio, sabe, que você acorda toda molhada, ó, pijama molhado, mas ao mesmo tempo você tá com aquele frio por dentro. Foi horrível. E agora, de manhã, é... Enfim, eu só loguei no trabalho rapidinho. Eu tinha tirado dia off, eu já tinha tirado dia de férias de qualquer maneira, mas eu tava naquela de que, assim, ah, não vai ser tão ruim assim. Tinha uma reunião que eu queria participar, que eu me cancelei, e eu loguei do telefone, deitada na cama, até falei pra minha chefe, tô aqui, mas não vou ligar a câmera, não. É sobre um projeto, né, foi, enfim, o kick-off que eu não queria perder. E falei pro rap, pro meu time, cara, se vira, não tem como funcionar. E aí tô, passei, mas não tá na hora da almoção, acho que são 11 e pouco da manhã. E passei a manhã toda, tipo, 37 e pouco, 39. Aí tomo remédio, cai pra 37 e pouco, duas horas depois, sobe pra 39. Então, a coisa aqui tá feia, porém, o Aaron tá de boa. Ele acha que teve um pouquinho de febre de noite, porque teve uma hora que ele acordou pra fazer xixi, sei lá, pra ir no banheiro, e sentiu, tava sentindo muito frio, assim, anormal. Aí tomou um pouco de Advil também, de buprofeno, voltou a dormir e acordou numa boa. Então, hoje de manhã ele levou as crianças pra escola, agora ele vai buscar a Isabela, mais tarde vai buscar o Oliver, e eu vou continuar na cama pra tentar dormir e me recuperar. Acabei de tomar mais um pouquinho de buprofeno, pra ver se abaixa um pouco a, né, normaliza a febre. Mas todo mundo diz que é assim, é 24 horas. E como mágica, que geralmente você começa a sentir sintomas, tipo, 10, 12 horas depois da vacina, que foi exatamente, assim, no relógio. E que geralmente, umas 24 horas depois que você começa a sentir os sintomas, né, umas 36 horas depois da vacina, passa. Então, tô na esperança de que amanhã vou estar me sentindo melhor. Mas enfim, tô deitada tantas horas. Sabe quando a coluna, assim, as costas doem um pouco de tanto ficar deitada? Então, resolvi sentar um pouco. Mas é isso aí. Queria deixar registrado aqui pra vocês. Recebi, eu postei ontem no Instagram, que a gente tomou a segunda vacina. Muita gente mandou mensagem, como que eu tava se sentindo, gente sentindo medo. E assim, realmente, os sintomas que eu tô tendo agora não são legais, né? São uma porcaria. Mas, melhor ficar, assim, um, dois dias do que potencialmente pegar Covid e ficar sentindo, assim, duas, três, quatro semanas pra ir no hospital, ter que usar respirador. Então, assim, não me incomoda nem um pouco. Eu queria ter sido um dos sortudos que não teve sintoma nenhum, tipo o meu marido. Mas, no caso, são sintomas por uma boa causa. Voltei. Antes de acabar o vlog, eu só queria mandar uma última mensagem, porque estou me sentindo incrivelmente melhor. São, mais ou menos, umas nove e meia da noite, nove e meia, dez horas, eu acho. Tô indo dormir, mas tô totalmente sem febre desde umas três ou quatro da tarde. Ainda tô me sentindo, assim, não cem por cento, sabe? Um, sei lá, um desconforto generalizado. Mas eu não tô me sentindo doente mais. Levei as crianças pra natação. Jantamos juntos. Enfim, tá, assim, voltou, mais ou menos, a vida normal. Então, acho que os sintomas estão seguindo a previsão mesmo, né? Você fica, você toma a injeção. Mais ou menos, dez, doze horas depois, você começa a sentir alguns sintomas. E aí, as dez, doze horas seguintes são horripilantes. E depois você começa a se recuperar. Então, assim, como eu tava na noite passada, né? Ontem, vinte e quatro horas atrás. Como eu acordei hoje, né? Tipo, doze horas atrás. Não dá pra acreditar como eu tô me sentindo tão melhor, assim, num espaço de tempo tão pequeno. Só tomando ibuprofeno, tilenol, essas coisas. Então, é, só queria terminar o vídeo nessa última, essa última nota. Vou dormir super cedo pra, enfim, continuar o processo de recuperação. Amanhã a vida volta ao normal. Amanhã a gente trabalha normalmente. E aí é isso. Boa noite pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.